Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje a professora do Departamento de Economia da FEA USP, Laura Carvalho. Doutora em Economia pela New School of Social Research e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Laura concentra sua pesquisa nas áreas de macroeconomia e desenvolvimento econômico, com ênfase em distribuição de renda. Boa noite, Laura. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no A Notícia. Laura, acho que a pergunta que não quer calar que todo mundo se faz. Por que a retomada econômica está tão lenta, apesar da aprovação da reforma da Previdência na Câmara, o bom encaminhamento no Senado e, além disso, a sinalização de que outras reformas estão na agenda do governo e do Congresso? Não, Amanda, eu acho que a gente está numa sucessão de frustrações, né? Porque se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente lembra do governo Temer quando se aprovou o teto de gastos, depois, enfim, antes disso, o impeachment. Em vários momentos, se pensava que soluções de determinado tipo, seja política, seja no sentido de cortar gastos públicos e sanar as contas públicas, trariam também o crescimento econômico. Quase como se fosse uma mágica, né? E eu acho que é, e que a confiança viria, e os investidores, e que, na verdade, o bom comportamento da política econômica, de alguma maneira, fazendo tudo que o tal mercado diz que é importante, então vamos controlar os gastos, vamos fazer as reformas, etc., e que isso também traria crescimento. E eu acho que agora a gente está diante de um momento chave, né? Depois de quatro anos e na mais lenta recuperação da história das crises brasileiras. Então, se a gente comparar com os anos 80, nem a hiperinflação, crise da dívida externa, quer dizer, nenhuma das nossas grandes crises foi sucedida por um período de tão baixo crescimento. O que explica? E aí, eu acho que o que está claro é a gente está atacando o problema errado. É evidente que temos um problema fiscal, temos um problema de desequilíbrio nas contas do governo, mas isso é mais um sintoma da crise do que a origem da crise. Qual é a origem da crise? A origem é, assim, é evidente que tiveram muitos equívocos ao longo dos últimos anos e é claro que tem um cenário externo que foi desfavorável, mas eu acho que agora a gente está diante de uma crise de falta de demanda. O que eu quero dizer com isso? Olha, as pessoas estão endividadas, as empresas estão endividadas, ou seja, ninguém quer gastar, né? Então, as famílias não querem gastar, não querem consumir, estão inseguras, têm medo de perder o emprego quem tem o emprego. Então, quer dizer, é uma situação em que do setor famílias não vem o motor de crescimento para a economia. E que foi o motor, lembrando, em todos os governos do PT, que foi o aumento da demanda, não dos investimentos propriamente dito, mas principalmente da demanda. Até os investimentos cresceram até mais do que o consumo naquele período, embora o consumo seja uma parte muito maior da nossa economia. É que nunca chegou aquela taxa em relação ao PIB que era considerada ideal, de países mais envolvidos, nunca nada perto disso, nem a taxa de poupança, nem de investimento. Mas, de qualquer maneira, foi um crescimento relevante, né? Claro que com um cenário externo também favorável, mas com forte expansão do consumo das famílias, salário mínimo crescendo, as pessoas tendo acesso a crédito. Quer dizer, então foi um momento de forte crescimento da demanda. E agora a gente está um pouco vivendo o oposto, que são famílias endividadas que não vem crescimento da renda, então o mercado de trabalho continua muito paralisado, né? Quem consegue emprego, consegue emprego até com renda mais baixa do que o que conseguia antes. Então, quando você vai olhar para a massa salarial, não tem crescimento expressivo. As empresas veem esse cenário e também não querem investir, porque, na verdade, o principal motor para o investimento, o que é o investimento? É o empresário que decide expandir a sua fábrica, comprar novos equipamentos, novas máquinas para produzir mais. Se ele não está nem usando a que ele tem, quer dizer, ele tem capacidade ociosa, que é como a gente chama, né? Ele tem máquinas que nem estão operando. E isso continua, esse índice continua muito alto, né? De capacidade ociosa. Quer dizer, ele enxerga um cenário que é um cenário de baixo crescimento da demanda. E aí ele também não investe. E isso não é uma mágica. Essa ideia de que é uma mística, né? Que você vai fazer as coisas direitinho e esse empresário, de uma hora para outra, vai olhar para o cenário e vai falar, não, agora eu quero investir. Não é assim. Você precisa ter realmente perspectivas concretas de crescimento das vendas, né? De uma demanda maior pelos produtos, para aí sim investir, né? E como você desencadeia esse processo? Você está num ciclo vicioso. E aí, quando você tem esse tipo de economia, que a gente chama de uma economia deprimida, basicamente, que é onde ninguém quer gastar e você precisa de uma ou de duas coisas. Ou você tem o resto do mundo ajudando, então há algum crescimento das exportações do país, né? Então demanda de fora que cria algum dinamismo. Mas agora a gente está num momento de desaceleração global e não de crescimento. Ou a gente tem o Estado. E aí, o que acontece? Vem a armadilha. Aquilo que pode ser até importante para o longo prazo, para sanar as contas públicas, então a reforma da Previdência, pensada enquanto algo para tornar sustentável o sistema de Previdência, é relevante, é importante, é interessante, que bom que tenha sido aprovado de uma maneira que também não foi tão prejudicial quanto, na proposta original, a população. Porque acho que ali tinham realmente elementos que eram um pouco desproporcionais nos efeitos sobre os mais pobres, mas isso foi corrigido em boa parte, tem alguns problemas que ficaram. Mas, ok, isso é uma história, mas isso não é algo que vai movimentar o crescimento econômico. E, para isso, você precisaria estar com o Estado voltando ao seu papel de investidor. Então a gente está numa situação que rodovias não recebem nem o reparo necessário para manutenção, quer dizer, que dirá novos investimentos em infraestrutura, ensalhamento. E a notícia é que a gente vai continuar nessa situação, porque o orçamento para o ano que vem é mais estrangulado ainda. Exatamente. Então eu acho que aí vem o coração do problema, que é a gente, na verdade, ao concentrar toda a solução da crise nessa agenda, que já vem há algum tempo, há quatro anos, mais de quatro anos, de que toda a solução passa por cortar despesas, cortar investimento, cortar investimento em infraestrutura, a gente, na verdade, está contribuindo para paralisar a economia. Porque a gente, num momento em que, na verdade, dizem que a boa política fiscal do Estado, ela é aquela que faz o contrário. Quer dizer, quando a economia está crescendo muito, ela segura. Então aí ela desacelera a sua expansão de gastos, de investimentos, que é algo que não ocorreu, embora também não ache que tenha tido, que a fonte da crise seja uma gastança, eu até discordo dessa visão. Mas, é claro, a gente gastou muito mais quando a gente estava crescendo mais. E aí agora, que na verdade era o momento em que o Estado precisaria estar investindo para voltar a dinamizar o mercado interno, a gente está com o Estado com mãos atadas, com, claro, uma PEC do teto de gás, que a gente pode conversar mais sobre, mas, enfim, sem nenhuma capacidade. Pelo contrário, cortando investimento, cortando gasto em saúde, cortando gasto em educação, cortando de programas sociais no ano que vem. Quer dizer, mesmo que tenha feito até um estímulo pelo saque de contas do FGTS, que é a única coisa, a única medida aí que a gente enxerga que está endereçando o problema, né? Que é, enfim, de alguma maneira, colocar dinheiro na mão das pessoas para as pessoas consumirem, que é o que realmente está faltando. Só que é numa dimensão, numa magnitude muito pequena. Se você for comparar, é praticamente o volume de recursos que vão entrar na economia com essa medida é similar ao que está sendo contingenciado, ou seja, bloqueado pelo governo do orçamento desse ano. São 30 bilhões, mais ou menos. 30 bilhões, mas esses efeitos praticamente se anulam se a gente olha para o resultado final, né? Então, com isso a gente vai perpetuando e perelizando essa situação. Eu imagino que matematicamente deva ser uma equação muito difícil de resolver, né? Eu acho que até entrando um pouco nessa discussão do teto de gastos que está presente, até o próprio presidente Jair Bolsonaro falou, chegou a sinalizar na semana passada que essa PEC poderia ser revista, poderia ser flexibilizada. Aí o que se conta é que nos bastidores, depois de uma conversa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Paulo Guedes falou assim, ó, se você for flexibilizar em 2022, quando você terminar o seu governo, a gente vai entregar uma Argentina aqui, né? E comparou a situação lamentável do país vizinho, o Bolsonaro ficou assustado, voltou atrás, recuou, disse, não. Então, vamos manter esse teto de gastos que basicamente bloqueia o aumento de gastos em todos os ministérios, restringe muito o orçamento de todos os ministérios. Agora, qual é a solução? Porque a gente vem de um período, como você disse, de uma gastança exorbitante, né? Eu acho que a gente também tem que apontar os responsáveis por isso, né? Governos que foram irresponsáveis fiscalmente. E agora você tem que corrigir de alguma forma. E o Paulo Guedes fala que o problema não é um teto de gastos, né? Que impõe uma restrição, mas o piso. Porque as despesas obrigatórias representam 94% do orçamento. Então, sobram 6% para gastar com despesas discricionárias e com investimentos que vai ter R$ 19 bilhões no ano que vem. É o menor patamar, acho que, da história, né? Não sei se tem um parâmetro, assim. Então, veja, eu acho que, primeiro ponto, assim, eu não acho que a nossa crise foi gerada por uma gastança exorbitante. Embora eu ache que tenha muitos erros. Então, assim, por exemplo, desonerações, quer dizer, cortes de impostos para grandes empresários. Isso foi feito, né? Isso foi feito. Isso eu acho um erro significativo, que gerou um custo e que não gerou o resultado esperado. O resultado, que é emprego, que é investimento. Exatamente, ou exportações maiores por ganhos de competitividade, não teve os efeitos necessários. Só para a gente explicar, dizer, desonerações, são as desonerações setoriais, por exemplo, para os automóveis, para as montadoras, né? Começou com benefício... Começaram com alguns setores industriais que estavam sofrendo muito com a dificuldade, né? De competir. De competir com a China, com outros países da Ásia. E foi sendo estendido para vários setores. E aí, em parte, pelo próprio governo, em parte, pelo Congresso, que também, vamos dizer, no momento que você abre uma porteira, né? Vários outros setores vão lá. Vários, nem a boiada, né? A gente sabe. E que tem influência, que a gente sabe que tem influência no Congresso. Teve a desoneração da folha de pagamento, né? Pois é. Que o próprio Joaquim Levy... Exatamente. Xingou depois. Exato, e que se está tentando eliminar já há algum tempo. Aliás, desde o início do ajuste fiscal, em 2015 ainda, no governo Dilma, já se tenta, no governo Terno, se tentou de novo eliminar essas desonerações e o Congresso não parece muito interessado em eliminar. Agora, esse governo também não. Mas, enfim, essas sim, para mim, são despesas, ou, no caso, redução de receita que o governo tem, que, enfim, são totalmente dispensáveis, que não tiveram efeito e que aprofundaram a crise. Dá para mensurar quanto isso representa das receitas do governo, do que o governo deixa de arrecadar? Claro, é que, na verdade, você teve duas quedas de arrecadação juntas. Você tem dessas políticas e, ao mesmo tempo, uma economia que desacelerou e, com isso, também, a arrecadação desacelera. Então, eu acho que isso é uma parte da história, né? Mas, na verdade, ela é... Essas duas coisas somadas representam muito mais no nosso problema fiscal. Se a gente quiser pegar lá, em 2014, a dívida pública ainda caía. Em 2013, ainda caiu. 2014 foi o primeiro ano em que subiu, né? E, às vezes, a gente trata como se a gente já estivesse nessa situação há mais tempo. A gente entrou nessa situação desde que a economia brasileira parou de crescer tão rapidamente. As receitas pararam de crescer também e a desoneração veio aí no meio para agravar o quadro. Agora, despesas, se a gente olha só para gasto público, o crescimento do gasto público entre 2011 e 2014, por exemplo, ele foi menor do que nos dois governos Lula e no segundo governo Fernando Henrique Cardoso. Mas e as despesas com previdência e com pessoal, né? Continuam crescendo. Essas são as que crescem acima do PIB ao longo de todas as... Exatamente. Pessoal, não. Previdência. Só a previdência. A de pessoal cresceu bem menos. Praticamente não cresceu. Aliás, ao contrário do que a gente, às vezes, pensa, assim, os dados de despesas... Mas quando você olha o primeiro governo Dilma, que é aquele onde realmente começa a ter problema fiscal, porque é quando as receitas crescem menos e é quando a dívida pública sobe pela primeira vez, você tem o primeiro déficit fiscal na série histórica, que foi 2014, de 0,5% do PIB, que a gente achava que era muito, mas agora a gente já está com um e-mail há algum tempo, né? Mas, enfim, esse déficit, ele vem depois de um período que foi de estagnação nas despesas pessoal e de crescimento total das despesas de 2%, que era muito menos do que tinha acontecido nos vários governos anteriores em que não tinha problema fiscal. As pessoas nem tratavam disso. Então, você está querendo dizer que cresceu porque houve perda de arrecadação, já com uma desaceleração econômica... Exatamente. E com políticas também equivocadas. E com políticas de desolidação. Porque é claro que a desaceleração, ela tem um elemento externo, que é, bom, claro, os preços dos produtos que o Brasil exporta, petróleo, minério, soja, etc., saíram, pararam daquele ciclo tão favorável, né? Aquele ciclo que a gente teve, que era um pouco liderado pelo crescimento chinês, que acabava importando muito desses produtos, né? A China. Isso se interrompe ali em 2011, você passa por um período de estagnação e aí a gente percebe que, na verdade, boa parte do nosso crescimento era fruto desse cenário. Se devia as segundas como óbito. E aí a gente passa a lidar com uma nova situação e eu acho que responde de forma não eficaz a essa nova situação, né? Com essas desonerações, tentando estimular a economia de um jeito que eu acho que não foi esse caso. Segurar a taxa de juros na marra, né? A inflação acabou acelerando. E aí a inflação acelera também por conta de controles tarifários que não funcionam. Então, enfim, uma série de equívocos, claro. Mas eu acho que aí a gente entende que a crise é gerada pela gastança. E eu acho que esse ponto é um ponto problemático, porque eu não quero dizer que não haja desperdícios, que não tenha problemas de ineficiência, que não tenha distorções, super salários, super aposentadorias, auxílios moradias, enfim, uma série de coisas no orçamento público que possam ser cortados. Agora, eu acho que o problema é quando a gente, ao invés de fazer isso, né? Uma coisa é você... Ninguém discorda que tem que haver um esforço de eficiência, de reforma, no sentido de fazer com que o Estado brasileiro deixe de contribuir tanto para concentrar a renda até em algum tipo de despesa, né? Dando salários acima para membros, etc., principalmente do legislativo e do judiciário, né? Mas isso é diferente de você partir para uma estratégia, indo para o segundo ponto, como a do ministro Paulo Guedes, que eu acho que é muito temerário, inclusive revendo direitos e coisas que foram conquistadas em 1988 com a Constituição e que eu acho que a gente tem que entender que são relevantes. Por exemplo, essa ideia de quebrar o piso, na verdade, desobrigando, ela implica não em, ah, vamos dar mais flexibilidade, vamos descarimbar aqui despesas para poder gastar com outras. Na prática, o que se está dizendo, quando você está mantendo esse teto, que está fixo, tem algumas despesas que vão crescer de qualquer maneira, mesmo a Previdência, mesmo com a reforma, tá? Sim, sim, só vai crescer menos, né? Só vai crescer mais devagar. Então, você tem despesas que estão crescendo ainda e você tem um teto que está fixo, as outras vão cair. Aí, o que ele está reclamando é assim, olha, mas saúde e educação são obrigatórios porque a gente tem um piso, eu quero quebrar o piso. O que isso significa? Você, na prática, ao invés de flexibilizar esse teto, que é o único país do mundo que estabelece dessa maneira, porque, em geral, países que têm tetos de gasto, têm tetos que, na verdade, crescem junto com a economia, não é um negócio que fica parado ali no mesmo lugar. É porque, isso, só para a gente, um pouquinho mais devagar, para explicar para o telespectador, na verdade, esse teto, ele cresce de acordo com a inflação do ano anterior. Ele podia crescer, por exemplo, podia ter um outro índice, junto com o PIB. Que é algo que outros países fazem. Então, nenhum país no mundo... Então, mesmo quando a gente cai numa armadilha, porque mesmo quando a gente começar a crescer mais, mesmo assim, a gente não vai poder gastar igual ao crescimento do ano anterior. A gente vai ter que gastar igual à inflação, que é baixíssima. A verdade é não mudar, porque ajustar pela inflação, você está mantendo o valor real das despesas. E eu acho que aí tem um ponto que é o seguinte, quebrar o piso significa o quê? Desobrigar, desindexar, significa deixar de reajustar os benefícios que são atrelados ao salário mínimo, deixar de reajustar o próprio salário mínimo, que é uma das medidas que está colocadas. Então, o salário mínimo deixa de repor a inflação e deixar de ter um piso para despesas com saúde e educação, que é algo que, na verdade, já foi alterado. A gente já tinha um piso... Hoje são indexações constitucionais, né? Que são constitucionais. Você teria que aprovar uma PEC, mudar a Constituição... Exatamente. Para deixar de ter um valor mínimo... De gasto para essas áreas. ...a ser gasto com saúde e educação. E aí a ideia é o quê? Na verdade, é ganhar flexibilidade para cortar. Não é ganhar flexibilidade para gastar com outras prioridades, por exemplo, investindo em infraestrutura, etc. Na verdade, é ganhar prioridade para cortar ainda mais e eu acho que isso só vai levar a gente para uma situação de mais desigualdade e de estagnação econômica. Você corta na área social, mas eu acho que essa discussão, ela foi colocada na campanha, mas eu acho que ela nem está colocada agora. Antes, eles querem começar por uma reforma administrativa que atingiria o funcionalismo público, né? Então, quando você fala de obrigação, as despesas obrigatórias que você gasta com salário de funcionalismo, ou seja... Ele também falou da... Não, falou da desinculação, né? Nessa entrevista que ele deu, está tudo englobado. Acho que está tudo. A desindexação do salário mínimo também está, os benefícios... É porque eu acho que isso sofreria muito mais resistência no Congresso. Eu acho que não vai passar no Congresso. Agora, o que está combinado com o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, que pode ser revisto, porque até o Maia falou isso, no discurso dele de aprovação da reforma da Previdência, é dos servidores. Então, uma reforma administrativa, ou seja, tornar uma progressão na carreira mais lenta, eles chegarem ao teto salarial mais tarde, mais devagar, porque hoje você chega muito rápido, até ter algum gatilho ali que permita... Demitir, eles estão querendo. Ou não aumentar, ou não reajustar o salário dos servidores. Isso, por exemplo, funciona? Você vê como um pacote de maldade. Eu acho que tem que separar, sabe? A gente não pode tratar os servidores públicos, às vezes, num grande bloco, porque eu acho que é muito diferente a situação, por exemplo, que eu falei, desses servidores que ganham até acima do teto, porque tem vários penduricalhos, auxílio-moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, diárias, etc. Tem várias maneiras em que você tem, que eles chamam de indenizações e remunerações que nem contam como salário e que criam salários exorbitantes. Isso é um caso. E eu acho diferente do caso, por exemplo, de médicos, professores, quer dizer, que, na verdade, fazem parte do que é o coração do serviço público. Então, é difícil, se a gente olha, assim, muita gente fala, mas o Brasil gasta mais nessas áreas do que os outros países que têm renda similar, então, claramente, têm ineficiências. Não há dúvida de que têm ineficiência, mas se a gente for comparar o Brasil com países que também têm um sistema de saúde público universal gratuito, tá? Aliás, outro dia, o doutor Drauzio Varela escreveu um artigo dizendo, olha, o Brasil é o único país que tem um sistema de saúde público universal gratuito para mais de 100 milhões de habitantes. Então, é difícil até a gente comparar o quanto se gasta num outro país... Com o Reino Unido, por exemplo, com um país escandinavo. Com o Reino Unido, que tem menos... É, e que tem muito menos gente para atender no sistema. E aí, se a gente olha para o nosso sistema, para quantas pessoas estão sendo atendidas e para o número, assim, para frente, porque, na verdade, as pessoas estão envelhecendo, o sistema de saúde vai precisar de cada vez mais recursos, né? Porque a população envelhece. A ideia de que você vai cortar no funcionalismo, ela esquece que, na verdade, ter serviços públicos também significa ter servidores. Claro, médicos, professores, né? E a gente tem que separar um pouco, porque parece que você cria uma categoria de um inimigo, né? Que é o servidor. E eu acho que tem casos e casos aí. A gente tem que ter cuidado quando a gente faz esse tipo de projeção, de, bom, vamos cortar aqui nos servidores que não vai ter efeito nenhum. Então, não é bem assim. Na verdade, se você cortar os recursos para a saúde e educação, abaixo do mínimo, e cortar dos servidores de saúde e educação, você vai ter... Tem que ter cuidado para não olhar só para a elite do funcionalismo, porque uma coisa é a elite do funcionalismo, outro dia outra coisa é o coração ali. E eu acho que não há assistência social, não há saúde, não há educação pública de qualidade sem servidor público, né? Então, a gente tem que... E com salário minimamente decente. Claro, né? Que não, não, não... Até porque a aposentadoria já não é como a que era antes, né? Então, assim, já quem entrou no funcionalismo público depois de 2003, já não tem aposentadoria integral e aquelas coisas que... É, você tem até menos benefícios e vantagens para até entrar no funcionalismo público, prestar um concurso público. Já não consegue atrair gente com a mesma qualidade que você atraía antes, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado e eu acho que qualquer medida que queira, num país como o nosso, tão desigual, né? E com desigualdade não só de renda, desigualdade no acesso à saúde, no acesso à educação, a saneamento, né? Coisas básicas que a gente ainda não superou de carências, quando toda agenda, ela é uma agenda que vai bem na... que coloca o custo para as pessoas que utilizam esse sistema público, eu acho que a gente vai caminhando não para onde a gente quer, né? Que é, sei lá, uma visão de um país como um país europeu, um país rico em que, na verdade, você conquista essas coisas porque você gasta com esses serviços, né? A gente está caminhando para um outro lugar. Ah, a Argentina, eu acho que é legal a gente falar. Por que a gente não vai virar Argentina? E eu acho importante esse ponto. A gente não vai virar Argentina porque a gente não tem dívida em dólar, dívida externa. A gente não tem essa exposição cambial que a Argentina tem. E é isso que faz com que essa crise não seja aquelas dos anos 80. Pelo contrário, a gente tem reservas, o quê? A gente tem reservas internacionais em dólar, num valor muito superior ao valor da nossa dívida pública em dólar, que é quase, é muito pequena hoje. A gente já padeceu desse mal lá atrás, mas a gente já corrigiu essa exposição também. Espero que não soframos, espero que não gastemos as nossas reservas, porque elas são fundamentais para manter o país muito menos vulnerável diante desses movimentos especulativos internacionais que, enfim, que são até, que tornam difícil a autonomia até nossa, doméstica, para fazer a política econômica que a gente quer. Você tem noção que a sua voz é uma voz dissonante no meio econômico. Se, por exemplo, o governo propusesse qualquer flexibilização do teto de gastos, acho que esse era o temor da equipe econômica do Paulo Guedes, isso seria muito mal visto pelos investidores, podia gerar novamente uma crise de confiança. Você não teme que uma coisa assim pudesse acontecer? Não, eu acho que aí depende de uma boa comunicação e de uma alteração da regra para uma outra regra, e até uma regra mais realista que vá ser cumprida e que faça sentido para os investidores. Mas será que há essa disposição no Congresso? Porque o Rodrigo Maia, por exemplo, já disse que não há, porque eles aprovaram a PEC do teto faz, sei lá, nem dois anos, né? Pois é. Então você teria que revisar, e é uma PEC que precisa de uma maioria qualificada. A verdade é a seguinte, o governo está diante de uma encruzilhada, porque, de um lado, é evidente que ele herdou do governo Temer essa PEC, né, essa PEC, ela, como eu disse, ela é muito drástica. Eles são a favor, né, eles também se posicionam contrariamente. O Paulo Guedes, sim, mas na prática, na hora que eles estão fazendo o orçamento para o ano que vem, eles se deparam com vários ministros que escrevem, dizendo assim, olha, o meu ministério vai paralisar. E vai? E vai? A gente corre o risco de uma pagão? A gente está correndo o risco de uma paralisação da máquina pública já em 2020. Em 2021, sem dúvida nenhuma que haveria, caso não seja flexibilizada a PEC. Ou caso não aumente muito a arrecadação. A não ser que eles quebrem, de fato, o piso. Não, a questão é que a arrecadação não adianta. É, porque só aumenta pela inflação. A PEC é sobre despesa. Então, se a gente arrecadar mais, isso não te dá mais flexibilidade para gastar mais. E esse é o grande nó. E acho que o próprio Michel Temer, quando divulgou, quando estava debatendo em alguma das entrevistas sobre a PEC do Tadigás, ele falou, não, é possível que a gente tenha de revê-la daqui a quatro ou cinco anos. Ou seja, eles colocaram... Porque tem gatilho, acho que é a partir de 2026, é isso? É, dez, né? Dez anos. Em tese, eles colocaram uma regra na Constituição, o que eu acho realmente muito... Porque é difícil de mudar. ...forte, enquanto ainda mais uma regra que é isso, que nenhum país usa, que é uma coisa tão radical assim, né? Eles colocaram na Constituição e, para ser revista, precisa de uma outra emenda constitucional. Agora, o fato é, eles estão diante de um orçamento que vai paralisar a máquina pública, a não ser que eles consigam isso que eles estão dizendo, que é cortar salário do servidor público, diminuir o gasto com saúde e educação para baixo do piso, quer dizer, quebrar o piso, como eles estão dizendo. Eles argumentam que o ajuste sempre foi feito pelo lado da receita, o aumento de imposto, o aumento de gastos, que implica no aumento da dívida pública. Agora, eles querem fazer o reajuste pelo corte de despesas, né? É, o problema é que, pela receita, às vezes, você não precisa aumentar a carga tributária para ajustar. Às vezes, você consegue pelo próprio crescimento econômico. Se você, de alguma maneira, conseguir fazer a economia crescer, você consegue reajustar de um jeito mais equilibrado. O que você sugeriria? Se você estivesse ali no Ministério da Economia, qual seria a sua receita? É, eu acho o seguinte, claro que tem que tomar cuidado com mudanças. E é péssimo que a gente tenha que mudar. Até por isso que eu era muito contra a aprovação dessa medida, porque já estava, né, quem estava fazendo a conta... Que se engessasse tanto, né? É, quando você faz a conta da projeção, quando a gente fazia as contas lá em 2016, né, para ver como é que ia ficar, mesmo aprovando a reforma da Previdência, das mais, sabe, das mais amplas que se estavam discutindo na época, mesmo com isso, você via que ia chegar num ponto que ia paralisar a máquina pública. E aí você fala, bom, mas então você não pode colocar uma regra que vai ser descumprida, porque isso, inclusive, é ruim para os investidores também, porque a gente vai criar um problema de credibilidade da política. Cria uma insegurança jurídica. Uma insegurança. Então, é claro, eu já era contra ali. Agora, dado que já estamos nesse momento, e que estamos na beira de uma paralisação, e que eu acho que essa paralisação vai ser desastrosa para a própria economia também. Claro, para as pessoas que utilizam os serviços públicos, mas para a economia e para a retomada também é um desastre. Uma situação de paralisação da máquina e de aprofundamento, de infraestrutura caindo, quer dizer, pontes, viadutos, a gente não está gastando o suficiente para manter as coisas em pé. Então, acho que estamos já em uma situação dramática. Diante dessa, o que você faz? Você fala, olha, vamos mudar a regra da seguinte maneira, a gente vai agora passar para uma regra que está em linha com a dos países europeus, que é uma regra em que a gente faz para vários anos, então, já dando para frente também, para não ser... Um horizonte, apontar para um horizonte de estabilidade. São quatro anos. A cada quatro anos teremos uma meta, um teto de gastos, só que esse teto, ele não é parado no mesmo lugar, não é reajustado só pela inflação, ele é reajustado pela projeção que a gente tem para o crescimento da economia brasileira dos próximos quatro anos. E aí, a gente faz mais ou menos o que a... Enfim, o que a experiência internacional, na verdade, está fazendo. Então, acho que a gente não está destoando, pelo contrário, acho que isso é uma regra considerada responsável. E isso pode ser feito a partir do ano que vem já, mas com uma cláusula de... Enfim, que tira investimentos públicos. E aí, investimentos, quando eu falo investimentos, eu estou falando infraestrutura. Então, coisas que dão alto retorno, tanto para empresários, etc., dessa regra e faz um outro tipo de teto para os investimentos. O que esse governo parece propor é fazer isso atraindo o investimento privado. Então, primeiro, tem toda essa política de... Essa agenda de privatizações e concessões do Paulo Guedes, que ele é bem otimista, acho que vai render bilhões e bilhões de reais para o país. E também fazer as parcerias público-privadas, quer dizer, trazer o empresário para ser o investidor, o motor do investimento, do desenvolvimento, e não o Estado. Não deixar essa obrigação, essa carga só nos ombros, nas costas do Estado. Faz sentido isso? Não, eu acho que a gente não tem que pensar setor privado e Estado como antagônicos. Então, de fato, todas as evidências são de que quando o Estado investe em infraestrutura, ele também traz investimentos privados. Em geral, aliás, infraestrutura no mundo inteiro, como é uma coisa que demora, inclusive para dar retorno, por que é tão difícil atrair esses investidores? Por que até o governo Temer já tentou fazer essas concessões e só acaba conseguindo para os lugares mais lucrativos? Quer dizer, capitais no Sudeste e no Sul, mas aí quem que quer fazer uma rodovia... Por isso você tem que fazer aquele pacote, né? É, venda casal. Mistural, que é mais rentável, venda casal. Mas mesmo assim, está muito difícil atrair. Por quê? Porque são investimentos de muito longo prazo numa economia que não está crescendo. Então, investimento em infraestrutura como inovação são setores que sempre dependem do Estado, dependem do Estado nos Estados Unidos, dependem do Estado na Europa. Então, assim, a gente não pode achar... Acontece a ilusão que o setor privado vai suprir. Que vai conseguir com o setor privado sozinho. E aí, eu acho que isso a gente está vendo, né? Porque já estamos tentando atrair o setor privado para fazer há algum tempo e o que a gente tem visto é um sucateamento da infraestrutura. Mas o discurso existe e ele está mais presente do que nunca. O discurso continua e eu acho que é um discurso que... Enfim, claro, vender a empresa vai se conseguir, as mais lucrativas também, se ele quiser, né? Se ele entrar para vender eletrobrás, petrobrás, etc. E aí, essa receita que entra é usada para quê, por exemplo? Para diminuir déficit? Então, aí, o problema é esse. Você não pode gastar com nada que está sujeito ao teto de gastos. Continua com o mesmo problema. Então, enfim, você tem que, de alguma maneira, flexibilizar o teto de qualquer jeito para conseguir, de alguma forma, gastar. O teto é uma armadilha em qualquer cenário. É uma armadilha. E o que eu acho é que essas privatizações, elas não deveriam ser pensadas assim, como algo para resolver um problema fiscal de curto prazo, sabe? Essa ideia é um pouco de vender o almoço para comprar o jantar. A gente tem que entender que cada setor é diferente, que cada empresa e cada... O papel desses setores e o seu caráter estratégico é também diferente. E aí, eu acho que tem que ter uma consulta e um debate muito longo, inclusive com especialistas. Eu sou macroeconomista, então, eu nem pretendo entender, por exemplo, os meandros do setor elétrico para compreender os impactos da privatização da Eletrobras. Mas eu vejo especialistas desse setor que falam, olha, primeiro, não há consenso no mundo sobre se o setor elétrico tem que ser privado ou público. Tem países que privatizaram e depois renacionalizaram. Porque é uma rede muito difícil, que exige muita coordenação de investimentos. Então, por exemplo, reservatórios de energia, como é que você lida? Então, eu acho que a gente não deveria estar fazendo essa discussão de privatizações, dado a alta complexidade do tema, dessa forma, sabe? Como uma solução, vamos vender tudo para tirar um trilhão. Primeiro que ninguém sabe exatamente o que é que vai conseguir tirar. E você não pode vender as coisas a toque de caixa. E quanto tempo leva, né? Porque esses leilões, os editais, tudo isso leva muito tempo. E sair vendendo as coisas, muitas vezes, empresas lucrativas que trazem ainda lucros para o governo e que são em setores estratégicos, quer dizer, muito cuidado. Porque tem um pouco essa visão de que o governo e o Estado não tem que participar de nada. Pois é, eu acho que é uma visão muito radical, eu acho que é uma visão que é muito, inclusive, que já no mundo é difícil você encontrar, assim, porque eu acho que desde a crise de 2008, a gente está, ao contrário, entendendo que, olha, deixar o mercado simplesmente desregulado e todo mundo fazer o que quer, às vezes gera crises no setor financeiro que acabam repercutindo para toda a população, né? Que foi exatamente o que aconteceu em 2008, 2009. Exatamente. Então, eu acho que agora, inclusive, no mundo, o debate no próprio FMI, nas instituições multilaterais, está muito longe desse que é, vende tudo, deixa o mercado fazer o que quiser. Eu acho que a gente tem que regular. Laura, então, vou interromper, eu ia te perguntar um pouco o que você achou do PIB do segundo trimestre, o que você projeta para esse ano e para o ano que vem. Vou interromper um pouco, porque a gente põe isso também no contexto dessa desaceleração global, o impacto que isso pode ter no Brasil, tanto essa guerra comercial dos Estados Unidos, China, como Argentina. Então, vou chamar um intervalo rapidinho, não sai daí que a gente volta em seguida. Olá, estamos de volta num debate econômico com a professora de Economia da Fé e a USP, Laura Carvalho. Laura, o que você achou do PIB do segundo trimestre, vem um pouco acima das expectativas, 0,4% e quais são as suas projeções para o crescimento nesse ano e no próximo? Não, acho que foi bom, que veio um pouco acima das expectativas, mas não muda o quadro geral. Já tem gente, inclusive, mostrando que, se você olha para a metodologia do IBGE, uma parte tem a ver com problemas estatísticos. Não problemas, mas, no fundo, você partiu de uma base que era da paralisação de caminhoneiros. Então, claro, você teve um crescimento em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas quando você olha na trajetória um pouco mais longa, em 12 meses, você vê que, na verdade, a gente está com um crescimento em 12 meses, ainda menor do que já foi em 2017. Então, não estamos no nosso ponto mais alto, no ritmo de crescimento. Isso é muito difícil de entender, né? Porque a gente saiu de anos de recessão, a gente já teve dois anos de retomada crescendo ao redor de 1% e a expectativa para esse ano é de um crescimento menor do que nos dois anos do governo Temer. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem que tomar como evidência de que tem alguma coisa errada, né? Porque a gente está fazendo as políticas que, em tese, estariam resolvendo esse problema, né? Porque as expectativas são frustradas constantemente, né? Porque se a gente demora, a gente começa o ano com uma expectativa de crescimento e a gente vai estar rebaixada, rebaixada, rebaixada. Primeiro ano de recuperação, mas ali já se esperava que a gente ia crescer dois, três. E aí, a cada ano, sempre se espera que vai ser dois, três e é um, é menos de um. Quer dizer, primeiro, acho que isso já mostra que tem alguma coisa errada com a maneira com que as projeções estão sendo feitas e eu acho que os pressupostos que a gente toma. Claro, a economia não é uma ciência exata, a gente leva muitas variáveis em consideração na hora de fazer essas projeções, mas eu acho que houve uma superestimação dos efeitos, por exemplo, de um novo governo, de uma reforma da Previdência aprovada. Eu acho que isso já está ficando claro, né? Que não é uma agenda de crescimento. Não é que tudo isso foi cumprido à risca, né? Claro. Porque se a gente pensar que, no primeiro semestre, conseguimos aprovar uma reforma que era difícil na Câmara dos Deputados e no Senado também, sim, relativamente rápido. Sériemente, né? Sim, sim. E essa expectativa não foi frustrada? Exatamente. Ela foi entregada. Exatamente. Como o Teto de Gastos também foi aprovado em 2016 e se dizia ali que também haveria um crescimento. E a reforma trabalhista também, que geraria muito emprego. Então, eu acho que, bom, o primeiro ponto que a gente tem que ficar um pouco mais cético, né? Um pouco mais cauteloso é com essas projeções que tratam desse jeito mágico essas aprovações, essas viradas políticas. Quer dizer, não, na verdade, a gente continua no lado político, né? Com muita incerteza, com muito, inclusive, com novos elementos, né? Elementos que, inclusive, prejudicam as perspectivas para frente, por exemplo, toda essa discussão do acordo do Mercosul, como isso está sendo prejudicado pelas queimadas na Amazônia, enfim, de alguma maneira, um certo isolamento do Brasil internacional, né? Tirando a parceria com os Estados Unidos, a gente está, de alguma maneira, se isolando num cenário internacional que pode ter consequências econômicas também, né? Com investimentos que deixam de vir, etc. Então, acho que esse é um ponto, aquilo que parecem soluções, às vezes não são as reais soluções, e também no aspecto econômico, né? A gente continua com essas mãos atadas. Então, eu, tendo a ser mais pessimista do que as projeções médias... Então, você imagina para o ano que vem quanto, por exemplo? Eu imagino que a gente vai continuar se... Patinando, né? No 1%. No 1%, você não acredita em 2%. A gente já está falando de uma década perdida mesmo em termos de crescimento econômico. A gente, comparando com outras décadas, na verdade, essa década é até mais perdida do que a década de 80, do que a década de 90. Porque a gente está com o PIB equivalente ao de que ano? A gente não voltou ainda para o PIB de 2014, né? Que é o de antes da crise. Agora, com as novas projeções, a gente só vai voltar para esse PIB se a economia brasileira crescer ao mesmo ritmo que cresceu nesses últimos três anos. E em 2025, 2026, quer dizer, mais de 10 anos depois. E per capita, quando a gente leva em consideração que a população continua crescendo, é pior ainda o Senado. Você tem até um retrocesso. Porque aí, na verdade, a gente está estagnado mesmo. Não está mudando nada. A renda média do brasileiro está exatamente no mesmo lugar. E para aqueles que estão abaixo da renda média, para quem está na base da distribuição de renda, a situação é ainda pior. Porque, claro, a gente sabe que essa crise não bateu igual para todo mundo. Ela está batendo muito mais em quem tem menos grau de escolaridade, são os trabalhadores mais pobres, é que estão sofrendo mais os impactos. Então, do ponto de vista de desigualdade, a situação é ainda mais triste. E eu acho que, para isso, também é importante que a gente não perca de vista que essa agenda, ela também é uma agenda que traz custos diferentes e que uma agenda alternativa possível, que, de alguma forma, redistribuísse esses custos, que fizessem, por exemplo, os mais ricos pagarem mais impostos no Brasil. Porque só quem paga imposto no Brasil, na verdade, é a classe média e os pobres. Mas, quer dizer, eu acho que a gente teria que estar aproveitando essa crise e esse momento dramático para fazer reformas, também numa direção que reequilibrasse o jogo político e econômico, que a gente sabe que é muito desigual. Vamos falar já de reforma tributária um pouquinho. Só para complementar essa pergunta, qual vai ser o impacto da desaceleração global? Se você acha que realmente essa desaceleração vai perdurar, tem como pano de fundo a guerra comercial dos Estados Unidos e China e também essa quebradeira no nosso país vizinho, na Argentina, essa situação piorando. Não, acho que a Argentina já está tendo efeitos... É, sobre as nossas exportações, para a indústria. Significativos, porque é um dos nossos principais importadores, então é um país que importa nossos produtos industriais, que, aliás, a gente já quase não tem. Exatamente. É menos da metade da nossa pauta de exportação. A indústria já vem, e aí não é uma coisa nova, na verdade, a gente já vem de várias décadas com uma indústria que vem perdendo densidade, mas o que sobrou, a Argentina é um dos nossos principais parceiros. Então, acho que, sem dúvida, isso já está tendo e terá um impacto. Enfim, não dá para saber ainda o que vai acontecer lá. É muito provável que eles passem mesmo... Agora, eles estão tentando renegociar os termos da dívida, reestruturar essa dívida externa, mas pode ser que haja realmente um calote no ano que vem. E aí, isso vem de novo e, sem dúvida, bate, tanto nos mercados financeiros brasileiros quanto na economia real. Quando a gente fala assim da Argentina, a gente até sente um certo alívio de não estar do lado de lá. Não estamos naquela situação. Quando a gente fala que a situação é grave, mas poderia ser pior. Tem essa piada, que na Argentina, eles olham para a Venezuela para se sentir bem e a gente olha para eles para se sentir bem. É um pouco isso. E, enfim, do ponto de vista global, claro, a gente está num cenário muito complicado, político-econômico, e com uma desaceleração da China, que não é de agora, que ela já vem um pouco, enfim, já vem de antes. Desde a crise de 2008, a China não retomou o ritmo de crescimento que tinha antes. Então, a cada ano vai piorando. E, para a gente, isso tem um impacto muito forte, porque somos exportadores também. A China é nosso principal parceiro já, né? É muito tempo. Enfim, quem recebe é o nosso principal mercado. Parece que a gente tem um cordão, a gente está umbilicalmente conectado com a China, né? Porque quando eles começaram a desacelerar, a nossa desaceleração também começou. E os Estados Unidos também são o mercado que importa a manufaturada de brasileiros. Então, na verdade, a gente está falando aí de três dos nossos principais parceiros comerciais, os três principais, e, sem dúvida, uma situação que não nos ajuda, e acho que isso joga ainda mais peso para a necessidade de que a política econômica doméstica faça o poder de casa, né? Criando uma agenda... Turbine a nossa demanda interna. Uma agenda de crescimento, geração de empregos, né? Reforma tributária, muito rapidamente, que a gente já vai ter que ir para o nosso pinga-fogo. Laura, tem algumas propostas aí na mesma, na Câmara, no Senado, e uma que vai ser apresentada pelo governo ainda. Qual faz mais sentido para você? Assim, dois minutos. Eu acho que a reforma da Câmara é um bom ponto de partida. Ela simplifica uma estrutura tributária que a gente sabe que acaba onerando pequenas empresas que não têm a capacidade de ter esses tributaristas, que entendam esse sistema altamente complexo. Então, eu gosto dessa proposta como ponto de partida. Que reúne cinco impostos em um. Que reúne os impostos em um, etc. No entanto, eu acho que tem vários pontos a serem discutidos sobre como que isso vai redistribuir entre estados, municípios e o governo federal, enfim, a arrecadação e as atribuições. Mas você acha que estados e municípios têm que estar na reforma tributária também? Porque o governo é unificar só os impostos federais. Eu acho que é um bom ponto de partida. Eu só acho que ela não ataca um dos nossos principais, talvez o nosso principal problema no nosso sistema tributário. Que é a renda. Que é a tributação da renda e, no geral, o caráter regressivo que a gente ama. Aliás, nenhuma das propostas faz isso, ataca esse problema. Na verdade, todos partem para simplificação, cobrar o imposto sobre o consumo, mas não ataca o problema da renda. O problema da distribuição, porque, no fundo, a gente tem um sistema tributário que concentra tanto a renda na hora de tributar, tributando mais os mais pobres e menos os mais ricos. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Que acaba que a tarefa também de redistribuir renda pelo gasto, ela fica ainda mais difícil. Então, a gente tinha que realmente começar a discussão corrigindo esse desequilíbrio, tributando mais a renda dos mais ricos e tirando impostos, reduzindo as alíquotas para o consumo, para a produção, que acaba afetando mais os mais pobres e a economia como um todo. Bom, vou deixar então, vou começar o nosso pinga-fogo, vou começar ainda na esteira desse assunto da reforma tributária, perguntando para você sobre a nova CPMF, o Imposto sobre Transações Financeiras, que o governo, que a equipe do ministro Paulo Guedes parece que quer levar adiante. É, eu não gosto da CPMF. A CPMF é um imposto que não gera distorções e que não redistribui renda. Então, para mim, ele não é um imposto eficaz e não resolve nenhum dos nossos problemas. Reforma da Previdência? Reforma da Previdência, eu acho que ela é importante enquanto sustentabilidade do nosso sistema de Previdência Pública. não deve partir para a capitalização, que eu acho que é algo que vai destruir uma rede de proteção social que a gente tem no Brasil hoje. Taxa Selic, juros, né? Continua caindo? A taxa Selic continua caindo. Eu acho que, enquanto a gente estiver na crise, numa estagnação, a gente espera que ela caia, ela já deveria estar caindo há mais tempo e de forma mais rápida. E por que não tem efeito sobre o bolso do consumidor? Então, aí eu acho que a gente tem um problema, claro, de concentração bancária, que é relevante, mas outros problemas também, né? O nosso setor bancário está muito acostumado a, enfim, investir em título público e ter rendimentos muito elevados sem emprestar, né? Então, é quase que uma bola de neve que a gente se encontra, uma certa armadilha em que a gente tem que atacar vários problemas de uma vez só. Lava jato? Lava jato, eu acho que pode ter bons impactos futuros, mas que agora está claramente se mostrando, enfim, injusta a política em vários dos seus aspectos e com impactos econômicos de curto prazo muito ruins nessa recessão. Dias Toffoli? Acho que o Dias Toffoli tem feito um papel muito ruim para a democracia brasileira. Então, para continuar, o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele tem agora um papel muito importante, eu espero que ele tome para si esse papel, que é de evitar que a Constituição de 88, que deveria ser o seu, em principal atribuição, seja destruída nesses quatro anos. Paulo Guedes? Paulo Guedes, eu acho que se comporta como um palestrante para animar a plateia e não como ministro. Rodrigo Maia? Rodrigo Maia tem conseguido, enfim, de alguma maneira, travar muitas das iniciativas destrutivas que eu acho que vêm do governo, mas eu gostaria que ele se preocupasse também com a população e com a população mais pobre. Temer? O Temer realmente, enfim, acho que foi um governo corrupto e que é lamentável que tenha existido. Muito obrigada pela sua participação na notícia, é muito bom conversar com você. Obrigada, Amanda. Obrigada a você também pela sua participação, pela audiência. A gente se encontra na terça-feira que vem. Uma excelente semana, boa noite e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus